O ex-prefeito de Esperantina, no estado do Piauí, foi preso na cidade paulista de Caraguatatuba, que fica no litoral norte do estado. Ele se apresentava como um profeta tecnológico chamado Chico Namastê e tinha um aplicativo de negócios, o Trilha. Chico Namastê tinha barba longa e grisalha, cabelos compridos e transitava com desenvoltura em todos os setores do município. Seu aplicativo já contava com mais de 2 mil seguidores. Ele mantinha uma página no Facebook onde fazia transmissões regularmente para estes seguidores. Pessoal, só gerar o link aqui, mandar para os meus amigos, para as listas de transmissão. Aguardar o pessoal chegar aí e já vamos começar já já a nossa live especial desse sábado, 20 de fevereiro, tá correto? Diretamente do restaurante Cabana, aqui de São Sebastião, que é um dos restaurantes mais celebrados, mais tradicionais daqui da nossa orla, essa bela orla do centro das ideias. Portanto, direto aqui do Cabana, São Sebastião, uma live especial para contar para os amigos um pouco mais sobre esse projeto incrível, o Trilhas, o mundo a dois toques de você. Chico Namastê era, na verdade, Felipe Santulia, que, ao ser preso, disse que era outra pessoa. Felipe Santulia foi prefeito de Esperantina entre 2005 e 2009 e desviou centenas de milhões de reais. Condenado pelo juiz Ulisses Gonçalves da Silva Neto a 12 anos e 6 meses de reclusão, ele conseguiu fugir depois de passar algum tempo na cadeia. Ao ser identificado e preso, se apresentou como outra pessoa, inclusive com um documento falso, e disse que era um primo de Felipe Santulia, proveniente do estado de Minas Gerais. E a gente já já começa o nosso super bate-papo desse sábado. Eu sou o Chico Namastê e é um grande prazer, uma alegria inarrável estar aqui com você. Olha aí, grande abraço aí para a galera do perfil da minha querida Cris Leal, Grande amiga, admiradora demais, fã clube aqui. O cumprimento de pena se dá imediatamente após a prisão do condenado. Felipe Santulia está na central de capturas de Caraguá-Tatuba e deverá ser encaminhado ao estado do Piauí nas próximas horas. Falando dele, Janu, Janu que já fez, já deu seu show aí nos estádios, nos gramados, nos teclados. Ele está com a gente aí nessa noite memorável. Quero agradecer o César. Através dele, eu dou um abraço muito especial na minha amiga Marisol. Namastê, Marisol. O César, que é um gênio, que é um filho que tem uma intelectualidade acima da média. Tchau, tchau, tchau.